Música Nossa equipe de reportagem está aqui na avenida Tancredo Neves do município de Ariquemes pois segundo informações um usuário de droga foi localizado com objetos de procedência duvidosa as informações preliminares que recebemos é que um vigilante que trabalha no município de Ariquemes estava transitando pela avenida Tancredo Neves e identificou esse usuário de drogas com vários sacos e dentro desses sacos tem fios e objetos também de procedência duvidosa você está acompanhando aí nas imagens tem vários fios de energia nesse saco vermelho e nos outros sacos tem alguns objetos como você pode acompanhar nas imagens tem algumas ferramentas, uma caixinha de música a gente pode ver aí que tem uma parafusadeira elétrica e também uma maquita esses objetos foram identificados e encontrados com esse rapaz que transitava pela avenida Tancredo Neves aqui no município de Ariquemes só que ainda não foi localizado o proprietário desses objetos então se você teve esses objetos furtados eles estão nesse momento lá na Unisp você pode ir lá se apresentar e identificar os seus objetos nesse momento a equipe da polícia militar está recolhendo todos esses objetos de procedência duvidosa e vai encaminhar eles até o Unisp do município de Ariquemes juntamente com o usuário de droga que foi identificado com esses objetos lembrando que todos esses objetos foram identificados através de um vigilante que transitava aqui pelo município de Ariquemes e logo pela madrugada mesmo esses objetos foram identificados o vigilante transitava com a sua motocicleta pela avenida Tancredo Neves identificou esse usuário de drogas mas ao verificar ali o que ele tinha foi identificado aí vários fios de energia e também alguns objetos, algumas ferramentas e esse usuário não soube informar onde ele conseguiu isso nesse momento todos esses objetos estão lá na Unisp do município de Ariquemes e para você que está acompanhando as imagens é só ir lá na Unisp e identificar esses objetos que foram localizados ali na avenida Tancredo Neves Tancredo Neves